Cê tá gostoso, pois maloca dá quebrada Cê tá gostoso, gostoso Eu tô e eu desço Eu sou gostoso e meu deboche vem de vez De guticada, tomo bala e enlouqueço E aquele doce que eu tomei foi só um terço Gostando que eu mereço Eu tô e eu desço Eu sou gostoso e meu deboche vem de vez De guticada, tomo bala e enlouqueço E aquele doce que eu tomei foi só um terço Gostando que eu mereço Eu sou gostoso e meu deboche vem de vez De guticada, tomo bala e enlouqueço E aquele doce que eu tomei foi só um terço Gostando que eu mereço Cê tá gostoso, pois maloca dá quebrada Cê tá gostoso, gostoso Eu sou gostoso e meu deboche vem de vez De guticada, tomo bala e enlouqueço E aquele doce que eu tomei foi só um terço Gostando que eu mereço Gostando que eu mereço Eu sou gostoso e meu deboche vem de vez De guticada, tomo bala e enlouqueço E aquele doce que eu tomei foi só um terço Gostando que eu mereço Eu sou gostoso e meu deboche vem de vez